Nem sempre conseguimos ter sucesso de primeira, por isso continue tentando. Não tenha receio de fazer algo por medo de errar, afinal temos duas opções, o não e o sim. O não já é garantido, então não custa nada tentar correr atrás do sim. E todos os dias eu corro atrás do meu sim. Faça isso também. Eu desejo a todos uma semana abençoada, repleta de coisas boas. E também desejo tudo de bom para as pessoas que por algum motivo não conseguiram assistir a esse vídeo.